Beleza, acampado! Seguinte, eu resolvi fazer um vídeo explicando a instalação de programas e drivers no Linux de modo fácil, tá? Porque assim, eu recebo alguns comentários do pessoal pedindo pra explicar como é que instala driver no Linux. Então eu vou explicar mais ou menos do modo difícil até o modo fácil, tá bom? Vamos lá, o primeiro seria compilando o kernel. Esse é o modo mais difícil que tem. E não, eu não vou explicar como compila kernel agora. Eu pretendo fazer um roteiro explicando como é que faz compilação no kernel, mas eu quero fazer alguma coisa de forma mais enxuta, galera. Porque assim, é igual teve um inscrito no canal quando lançou o kernel 4.0 e o inscrito vai me perguntar como é que fazia pra compilar o kernel. Compilação de kernel não é difícil, ele é trabalhoso. E galera, se já é trabalhoso a gente compilar o kernel, imagine explicar. Pior ainda, imagine explicar alguém via chat. É lógico que eu não vou explicar. Deixa isso pra um futuro vídeo, tá galera? Eu tô enrolando isso tem tempo, desde aquela época lá do DualShock 4.0 Que eu falei, mostrei lá assim, no MakeManNewConfig, mas eu falei que eu não ia explicar e até hoje eu não expliquei. Mas tá, uma das formas seria recompilando o kernel. Mas meu, você não vai perder tempo recompilando o kernel, né? Vamos de modo mais fácil um pouco. Primeira forma seria o seguinte, você abre o terminal e, bom, você vai usar o comando ls-pci. Tá, pra quem não sabe, o comando ls-pci, você que vem do mundo Windows vai entender da seguinte forma. Então, imagina o Everest. Ou imagina o AIDA32. É exatamente isso. É isso que o comando ls-pci é. Ele é pra você listar o seu hardware. Então tá. Dentro dessa lista de hardware, galera, se vocês verem aqui, ó. Tem o aqui VGA, Compatible Controller, NVIDIA, Corporations, troço todo. O que a gente precisa, galera, desse quadro 600? Se a gente for fazer um ls-pci-v, a gente lista informações, vamos dizer, sub-rotinas, coisas mais fundas, tá? Você vai ter lá a especificação, né, do seu hardware. Mas você vai ter subsystem, flags, memory, IO ports, virtual expansion ROM, compatible. Qual o driver que está sendo utilizado e quais os módulos que ele está utilizando. Esses módulos teriam recursos adicionais pra aproveitarmos melhor o nosso hardware, tá? Já no... se você quiser só saber o hardware, o kernel, quer dizer, o driver, digita ls-pci-k. Ele vai indicar pra você de cara qual o driver que você está utilizando pra carregar o seu dispositivo. Fechou? Então tá. O que a gente precisa é essa frase aqui, ó. Quadro 600. Então se a gente for no site da NVIDIA, Vamos lá. NVIDIA.com.br e tal. Vamos lá em Drivers. Tá. Baixar NVIDIA Drivers. Tem aqui, ó. Quadro. Tá. Já apareceu de cara 600? Por quê? Porque nós temos quadro 400. Quer ver? Deixa eu clicar aqui. 410, 600. Tá. A gente quer 600. Em Sistema Operacional só aparece Windows. Mas se você clicar em mostrar todos os sistemas operacionais, Você vai ver ali, ó. Driver pra Linux, pra FreeBSD, pra Solaris, pra MacOS. É um monte de driver que tem, tá, galera? Então a gente quer Linux de 64 bits. Long Live Driver. Manda procurar. Ele aparece nesse aqui, o 384.98. Manda baixar. Só aceita o termo. E... Boa. Lá vai baixar o driver. Manda manter. A gente pode ver aqui sobre a licença dele também, tá, galera? Tá, e voltando aqui, a gente pode ver os destaques de lançamento, né? Correções de bugs, um monte de coisa. Quais as placas de vídeo suportadas. As informações adicionais. Vulcan com flipping. Isso aqui foi o que eu usei em 2007, ó. Pra poder instalar o driver. Esse ponto barra NVIDIA aqui, ó. Foi o que eu fiz, deve ano 4. Mais ou menos. Tem o Raul Tzu aqui, mas é só pro Suzy, tá, galera? Mas basicamente são informações que a gente pode utilizar pra instalar o driver. É que aqui no Suzy a gente pode usar o Yast, né? Pra fazer a instalação de modo fácil. Beleza, mas no meio disso tudo a gente pode fazer de modo fácil, que é indo em preferências, hardware, drivers, adicionais. E ele carrega pra você, tá, galera? Aqui é o modo mais fácil que tem. Ó, não tem como o usuário falar assim, ah, é difícil instalar o driver no Linux. Mas distribuições como o Ubuntu, ó, ele já reconhece pra você. O meu já tá instalado aqui o 4.600, ó, que eu queria. Mas o meu veio com o Zorg. Aí eu selecionei simplesmente o driver proprietário, né, o binário da NVIDIA proprietário e testado. E adicionei também esses microcódicos aqui do processador, da AMD que eu utilizo. Feito isso eu mando aplicar as alterações. E boa! Iniciei a máquina e acabou. Foi embora. Já que eu falei em questão de instalação de driver, eu acho que vale a pena mencionar mais umas duas ou três coisas aqui. Que uma delas seria, por exemplo, instalação de programas, né? Tá, eu separei esse vídeo aqui, que você pode usar, por exemplo, o Ubuntu Mate Welcome, já que eu estou usando o Ubuntu Mate. Na verdade a pronúncia é Matê, né? Tá, tá, ele carrega essa interface gráfica aqui pra você. Você clica em software. Você tem vários tipos de acessórios, jogos, software multimídia, por exemplo, o AIDA, o Audacity. Simplesmente manda clicar em instalar. Clico aqui no BuckQui. Manda aplicar as mudanças. Beleza, começou a carregar. Ele me pede a senha e eu digito a senha. Acho besteira esse negócio que a pessoa fala que a senha é inútil, tá, galera? Não, isso é uma coisa muito importante, eu vou tratar em um vídeo à parte sobre isso aí. Beleza, ele começou a instalar. E boa. Clico aqui agora em aplicativos. Som e vídeo. Audacity. E pronto. Carregou. Eu não precisei fazer nada com o terminal, galera. Bom, uma coisa foi a questão da instalação de programas, outra seria a atualização do sistema. Bom, esse aqui, por exemplo, ó, é um atualizador de programas, eu não precisei fazer nada. Ele pulou na minha frente o pop-up, como se fosse um pop-up, e eu simplesmente clico em instalar. Posso ver aqui em detalhes. Ele mostra o que está sendo baixado. Bom, beleza, ele baixou tudo, agora está instalando. Depois me pediu a senha, só não gravei a partir da senha, mas está valendo. A mesma coisa da instalação dos programas, tá? Leva até um tempo mesmo. Mas aí, ó, fechou. Os programas dos computadores estão atualizados. Só dou um OK. E boa, não fiz mais nada. Não fiz mais nada, só isso. Na atualização. É, você pode agendar para quando vai vir a atualização, mas se você tiver press, igual geralmente eu tenho, né, eu mesmo vou lá e clico para poder ver se tem atualização, você pode fazer da seguinte forma. Duas delas, né. Clica em sistema. Clica no Ubuntu Mate Welcome. Clica em Software Boutique. Você vem aqui em Correções. Manda atualizar a lista de fontes. Vamos ver o detalhe aqui. Fechou. Fez com sucesso. Agora manda atualizar os pacotes instalados. Digito a senha novamente. Isso é uma medida de segurança, tá, galera? Veja os detalhes. Beleza, ó. Já está mandando a instalação toda. E boa, ó. Tudo atualizado, ó. Ah, tá. Precisou ir lá no Ubuntu Mate. Welcome. Vou lá em Correções e tal. Tem um modo mais fácil ainda aqui no Ubuntu Mate, galera. Que é simplesmente, ó. Estou aqui com o terminal aberto, ó. Clico em sistema. Clico em Administração e atualizador de programas. Só vai aparecer pra mim aqui aquela mesma janela que foi do automático. Beleza, ó. Aparece a lista do que vai ser atualizado. Deixa eu expandir aqui, ó. E é isso aqui que vai vir. Bom, posso clicar em Instalar agora, mas... Vamos ver aqui umas coisinhas. Ó, descrição. Essa descrição, quando eu clico em cima do pacote, ele me mostra o que que é, tá. Bom, eu vou receber 125 MB. Vejo aqui nos detalhes, ó. Clicando em cima desse pacote é que vão vir aqui a descrição. Vai vir até um kernel aqui pra mim. Beleza, manda instalar agora. Digito a senha. Fechou. Vejo os detalhes. Vai demorar pra caramba, porque são 120 MB. Minha internet não é da grande coisa. Isso aí. Está desempacotando os programas agora pra poder instalar. Beleza, vai estar instalando o kernel novo, né. Então, assim. Acabou, ele pede pra reiniciar depois, eu reiniciei agora. Porque trata-se de um kernel, tá, galera. Então eu vou ter que reiniciar a máquina pra poder utilizar ele novo agora. Se bem que a Red Hat e a Suzy trabalharam no desenvolvimento de um patch, né. Que você não precisa nem reiniciar a máquina quando você instala um novo kernel. A última coisa que eu quero mostrar é a questão de montagem de dispositivo. Bom, o usuário de Windows, é difícil explicar a questão de montagem de dispositivo. Mas é assim, você tem um HD lá, ele não está pronto pra você usar. Você tem que digitar o comando Mount pra ele abrir o HD pra você e você explorar os arquivos que estão lá dentro. O comando Amount, inclusive a Microsoft copiou a ideia do Mount, que seria o botão de injetar que você tem no Windows. A Microsoft está errada nisso? Não. Liberdade número 2, se não me engano, é liberdade de poder estudar como funciona, não é? Então, tá certo. Mas bom, eu preciso abrir o terminal pra fazer isso também? Não, galera, ó. Tenho aqui dois HDs, um de um tereo e um de dois. Só clico em cima dele, digito a senha e... Boa! Feito aí, ó. Isso aqui são meus arquivos. Os que eu tenho da Linux Foundation, quando eu estudava lá. Linux Magazine, tem inclusive uma das revistas que eu gosto pra caramba. E desmonto, ó. Simplesmente clico no injetar e... Acabou. Vai embora. Então é isso, galera. Só quis fazer esse vídeo pra mostrar que Linux não é difícil assim igual todo mundo imagina, tá bom? Bom, eu espero ter esclarecido que teve gente que pediu a questão de instalação de driver no Linux. Tá? E eu espero ter ajudado aí, galera. É isso aí. Um abraço e... Falou! Tchau, tchau, tchau.